Alô, bom dia pessoal, feliz ano novo para todos nós, que seja um ano maravilhoso, que seja um ano nas nossas vidas pessoais, profissional, que a gente tenha sucesso, especificamente aqui no GEC. Acho que o Beto comentou ali para a gente, olha quanto a gente, fazia tempo que a gente não via essa sala tão cheia, isso mostra que tem muita gente querendo a mesma coisa, que a gente consiga ter êxito no GEC, que seja um feliz ano novo para o GEC, que no final da nossa missão, que se inicia no próximo sábado, a gente tenha êxito. O Paulo pode, o Paulo Egide pode. Tem, tem um pouquinho de crédito. Pessoal, está chegando a hora, hoje eu vi ali uma publicação, faltam cinco dias, essa contagem regressiva vai vindo, o frio da barriga vai chegando e todo mundo, por mais experiente que seja, não tem jeito. Essa ansiedade, ela acontece mesmo. Mas o mais importante é saber e ter a certeza que a gente fez, está fazendo aqui uma boa preparação para esse desafio. Muitos de vocês devem ter me escutado, semana passada eu conversei com alguns de vocês, fiz questão de iniciar aí o ano conversando com bastante gente, para a gente atingir o máximo de pessoas possíveis, né? Para entrar nessa atmosfera de que dia 20 tem que estar na Arena Joinville. Porque ali começa o pontapé e eu não tenho dúvida que com um bom início, depois vai ser, vai ser algo natural que tenhamos estádio cheio em todas as partidas e o JEC com estádio cheio a gente sabe a força, força que tem. Nós não podemos nos esquecer, né? Que a gente vem aí de um ano bem difícil, o ano 2023. Um ano que a gente falava, antes de iniciar ele ano passado, que era um ano decisivo. Um ano que a gente teria responsabilidades novas, financeiras e com a justiça, com a recuperação judicial. Era um ano que tinha um grande ponto de interrogação mesmo. Qual o tamanho da conta que a gente teria que pagar, como seria o nosso desempenho esportivo, porque precisava ter também, mas teria que pagar uma conta que se não pagasse, o clube poderia fechar as portas em 2023. E confesso que foi muito difícil mesmo, a gente se adequar a essas realidades paralelas, você ter que ir bem no campo, mas ter um compromisso que você não podia adiar. A gente teve que fazer essa adequação mês a mês. E a gente conseguiu passar, ileso, em 2023. Dentro de muito sacrifício, a gente conseguiu honrar aí, desde o meio do ano passado, os compromissos jurídicos da recuperação judicial. que era o grande objetivo. Falando para vocês aqui, era o grande objetivo manter o clube de pé. O clube tinha que virar o ano de 2023. Tentamos ser bem sucedidos dentro de campo também, não foi do jeito que imaginávamos, mas estávamos preparados para que, talvez, não atingíssemos também a vaga na Série D no ano passado. Tudo tem seu tempo e entendo agora que estamos muito mais preparados como instituição para que essa vaga venha e, quando ela vier, a gente esteja preparado para encarar uma Série D, já mais forte, porque não é fácil, pessoal, eu faço uma analogia aqui com os nossos diretores, com quem trabalha no dia a dia, que o Joinville se meteu, depois dos anos ali de queda, numa areia movediça. E sair de uma areia movediça é muito difícil, porque tudo te puxa para baixo. Todos os elementos em volta te fazem que você vá para baixo e você morra. Você deixa de desistir, né? Você morra afogado. E o Joinville passou 23 de uma areia movediça, ainda está numa areia movediça, mas já está numa situação mais privilegiada. Puxar para baixo é o quê? É a falta de credibilidade, é a desconfiança, é o pessimismo, é a derrota que ficou impregnada por muito tempo. Então, esses elementos são mortais. Esses elementos, se a gente não afastar, a gente sucumbe. E não é fácil afastar, né? A gente entra aqui achando que tudo vai mudar no mês seguinte. Não vai mudar no mês seguinte, porque é muita coisa para mudar, é muitos processos a serem adequados. E com os fatores externos ativados, né? Então, foi muito difícil 23, a gente conseguiu fazer com que a areia movediça não nos levasse para baixo, muito pelo contrário, a gente conseguiu sair um pouco dela, mas aí eu acho que 24 é o ano para sacramentar a saída da areia movediça e passar a encarar outros desafios com um pouco menos dificuldade que uma areia movediça nos implica. Dentro do campo, ano passado, tão logo acabou o Campeonato Estadual, nós nos envolvemos com a base, que também precisava de reparos, precisava de investimentos, de qualificação, de captação de atletas. Fizemos isso. Atingimos o objetivo que queríamos no ano passado, que era uma vaga, uma Copa São Paulo. Chegamos entre os quatro, reforçamos o time, com atletas 2003, 2004. Alguns deles, inclusive, estando dentro do grupo profissional. Então, logo acabou o Campeonato Catarinense Sub-20, nós nos deparamos com a Copa Santa Catarina, que falamos abertamente, desde o seu início, desde a vinda do Fabinho Santos veio para essa competição, onde o nosso objetivo era, respeitando o orçamento que tínhamos, não era fazer um time para ser campeão da Copa Santa Catarina. Eu sei que isso, às vezes, soa estranho para o torcedor, como não vai ser um time para ser campeão? Não. Obviamente, a gente quer ser campeão, né? Inclusive, se nós passássemos de fase ali por um ponto, um gol, acho que faltou, quem sabe a gente poderia, no mata-mata, chegar um pouco mais longe. Mas o objetivo era uma espinha dorsal para o Campeonato Catarinense, algo que nós não tivemos no ano anterior. E isso custou muito caro para nós, e custa para qualquer equipe. Uma equipe que é montada do zero entre novembro e dezembro, em janeiro ela vai sofrer. O Campeonato Catarinense é muito disputado, muito disputado. Você não consegue prever quem vai classificar e quem vai ser rebaixado, é muito justo essa linha de corte. E nós pagamos caro, por no ano passado, termos apenas dois ou três atletas remanescentes de um grupo de trabalho. Esse ano é diferente. Esse ano a gente tem mais de 12, 13 atletas que ficaram da Copa, que vão dar a espinha dorsal e estão por méritos, né? Não porque nós tínhamos que ter 12 e 13. Eles conquistaram esse direito de estar, fizeram boas partidas na Copa Santa Catarina, e eu sempre disse que eles serão fundamentais para esse início de campeonato. Está todo mundo tentando se conhecer, ver grupo novo sendo montado. Nós já temos uma espinha que vai dar o entrosamento necessário para a gente competir desde o começo da competição. E esse grupo foi reforçado com 10 atletas, e vocês têm visto nessas contratações, que também estava previsto esse número, nós terminamos o campeonato falando que seríamos de 10 a 12 atletas, e assim está sendo cumprido. Atletas esses mapeados, muito bem estudados para estarem aqui. Alguns de renome nacional, que vocês viram, né? Jogadores que já ganharam tudo nas suas carreiras. Outros com experiência internacional, como o Muriqui, que já foi campeão na China várias vezes, campeão nacional. Bruno Silva, jogador de Fluminense, internacional de Porto Alegre, cruzeiro. Diego Renan, tetracampeão. Penta ele vai ser esse ano, né? Diego Renan, tetracampeão catarinense. Então, jogadores que em outro momento, o Joinville não estava mais conseguindo trazer para cá. E certamente esses atletas vão qualificar demais o elenco que já tinha, os que vieram, para que a gente atinja o objetivo. Então, da minha parte é isso. Pessoal, eu queria, eu sempre faço questão, porque nós estamos numa jornada. A jornada já iniciou. Nós estamos no meio dela aí. para uma competição difícil. Eu faço questão de fazer essa retrospectiva para que a gente saiba onde a gente está pisando e o que nós passamos para chegar até aqui. Quero salientar aqui, eu peço aos senhores aí que nos ajudem, já estão fazendo isso, mas a fomentar demais essa semana. Quero muito ver a Arena Joinville lotada no sábado. E a gente é capaz de fazer isso. Já sinto um clima diferente. Já é normal na virada de ano, mas esse ano está especial. De que, a expectativa de que agora nascemos chance de atingir o objetivo que já queremos há pelo menos uns 2, 3 anos e não conseguimos. Vamos fomentar isso. O clube vai fazer muito essa semana. Na quinta-feira nós vamos fazer o lançamento, o super lançamento de todo o elenco e o uniforme da temporada no Shopping Garden, assim como foi no passado. Que é uma atmosfera muito legal. No ano passado já foi, vão as famílias. Então eu convoco aqui o torcedor do JEC e suas famílias a ir quinta-feira às 19 horas no Garden Shopping. E no dia seguinte será inaugurada a JEC Store, a nova loja do JEC. Então são ativações de uma quinta, numa sexta, preparando para o sábado que é o JEC Day. É o dia daí que a gente vai ver a estreia do nosso tricolor contra o Marcílio Dias. Então criando essa atmosfera é o que eu falo. Ninguém segura o JEC. Nós não temos noção da força que nós temos. E aí eu incluo vocês. Vamos jogar junto diariamente nos microfones, nos amigos que nós temos, nos conhecidos, levando nesse primeiro momento todo mundo para a arena no dia 20. Porque aí dia 20 já é com os jogadores, já é com a comissão técnica. Nós vamos lá para assisti-los e buscar essa grande vitória. Não tenho dúvida. Vai ser um jogo dificílimo porque o Marcílio Dias é um time enjoado. Mas eu tenho certeza que iniciando bem no sábado abre a porteira. A gente já vai mais confiante para o jogo de quarta-feira. E aí é quarta-domingo, quarta-domingo. E quando vê a gente vai ter o nosso objetivo atingido. Obrigado, pessoal. Eu vou passar a palavra para o Luciano que vai falar um pouquinho dessa montagem. Depois o Fabinho e depois está aberto a pergunta de todos vocês. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. prazer imenso estar aqui nessa sala nessa cadeira onde grandes profissionais já se sentaram representaram muito bem essa instituição. E eu tenho a honra e privilégio de estar aqui juntamente com o presidente professor Fabinho e com todos vocês aqui nesse momento. Contextualizar um pouquinho o presidente deu uma pincelada. Logo quando acabou o campeonato estadual de 2023 o presidente sentou comigo juntamente com a diretoria o vice-presidente os demais diretores e a gente entendeu que a gente deveria traçar uma nova estratégia já pra 2024 e começando pelas categorias de base onde nós fizemos uma captação onde nós reforçamos o nosso elenco jogadores com perspectiva de de uma evolução pra fazer uma possível transição profissional a gente já imaginando pensando na Copa Santa Catarina e assim o fizemos trouxemos jogadores qualificados de equipes renomadas nacionalmente e esses atletas performaram muito bem tanto que nós conseguimos a vaga pra Copinha São Paulo posteriormente veio a Copa Santa Catarina e dentro dos processos que nós estabelecemos ali de adaptação integração e promoção alguns atletas foram pra esse processo de adaptação onde trabalhavam diretamente com o grupo profissional mas ainda assim voltavam pro sub-20 até pro sub-17 os meninos estavam integrados treinavam frequentemente todos os dias no profissional e algumas vezes que possível desciam pra jogar apenas e teve aqueles que foram promovidos né caso do Porto Iale Vitão e estão até hoje com a gente e entendemos que nós tivemos muito sucesso nesse processo que nós conseguimos trazer alguns garotos e se for olhar o Vitão jogou aí 100% dos jogos né foi o único do elenco que jogou 100% dos jogos o garoto da base sub-20 e que a gente tem que reforçar isso né que deu certo e a gente não tem dúvida que o Vitão tem uma cadeia evolutiva muito grande aí pela frente e quando nós trouxemos os jogadores pra Copa Santa Catarina e ali nós determinamos que nós precisaríamos ter uma base já pro estadual né como vocês sabem nós ficamos aí com 14 jogadores na média esses jogadores facilitaram demais na chegada já desses 10 novos jogadores pra que eles tivessem um entendimento melhor daquilo que o professor Fabinho propõe de ideia de jogo daquilo que o professor Fabinho quer como a equipe vai jogar então assim facilitou muito e a importância do presidente ter acreditado nisso e toda a diretoria de que era importante a gente ter essa espinha ter esses jogadores que hoje são base receberam esses novos atletas e também teve uma evolução muito grande com esses atletas que chegaram agora e quando nós entendemos isso nós falamos assim ó vamos agora elevar a régua né vamos atacar o mercado então vocês viram o quanto nós movimentamos o mercado teve jogadores que nós atacamos de fato no mercado tentamos trazer por um motivo ou outro não conseguimos até porque a gente igual falei pra vocês a gente elevou a régua a competitividade é muito maior lá em cima né é muito maior então vocês acompanharam muito bem a nossa negociação com o Wagner Love né porque nós atacamos e nós queríamos passar isso pra cidade é o nosso a nossa a nossa o nosso objetivo de que era aumentar a régua e de fazer uma competição de excelência esse ano né conseguimos atrair grandes jogadores aí agora como vocês sabem o Muriqui Bruno Silva Diego Renan Yuri Mamute jogadores que abraçaram o projeto né vamos dizer assim a gente tem um costume de dizer assim que estão com sangue no olho né acabou o jogo lá contra o Barra e o Bruno parecia uma criança ele falou assim pô parece que eu estou com 17 anos né eu quero vencer eu quero vencer então esse esse é o DNA esse é o perfil do nosso elenco é isso que nós vamos ver aí nessa competição e vocês podem ter certeza que nós vamos fazer uma competição de excelência nesse estadual aí bom dia a todos um feliz e abençoado ano de 2024 para todos vocês para todos que fazemos parte do Jornal Esporte Clube nosso torcedor seja um ano de muitas vitórias falando um pouquinho do campo o trabalho começou um pouco mais cedo para alguns grande parte do elenco se apresentou no dia determinado no horário determinado e a gente tem a gente preza muito por isso pela disciplina dos nossos atletas e o respeito começa quando eu chego no horário determinado isso é um respeito para com o clube para com o torcedor para com a comissão técnica mas também o meu companheiro do lado então respeito é algo que a gente gosta e exige demais né dos nossos atletas e a gente fica muito feliz com o compromisso de cada um deles nas atividades que foram propostas foram atividades fortes normal como pré-temporada e uma pré-temporada também com a chegada desses atletas que o presidente citou e você já conhece que o Luciano citou a gente pode perceber essa mescla muito interessante desses jovens atletas que permaneceram com esses atletas que trazem uma experiência então a gente teve um ganho técnico um ganho de comunicação dentro do trabalho um ganho de experiência e isso nos agrada e nos enche de esperança para que os objetivos sejam alcançados bom dia a todos bom dia Fabinho Tatiana Luciano em 2024 muito bom para todos nós minha pergunta para o Fabinho Fabinho desde que você das suas passagens pelo Jornal do Esporte Clube este é o melhor elenco que você tem em mãos para colocar em prática o seu conceito de jogo e se você tem todo esse elenco já disponível que você pensa para a estreia contra o Marcelo Dias no sábado em 2017 foi a minha primeira experiência a gente tinha também um elenco muito interessante mas eu diria que esse elenco agora dentro dos nossos objetivos propostos tem uma cara muito interessante porque são atletas acostumados com o campeonato atletas que já foram campeões deste campeonato então eu diria que é um elenco que me agrada bastante e que nos alegra nos alegra em ter esses atletas aqui e essa certeza de que os resultados do ano do campo sendo alcançados esse clube de novo vai voltar ao cenário nacional que é o que nós tanto desejamos e o grupo está preparado para isso então chega o Joinville para esse campeonato catarinense a gente teve toda essa espinha dorsal que foi mantida como o presidente falou isso a gente não tinha nos outros anos e aí criávamos dificuldades para nós mesmos principalmente no começo do campeonato como o Joinville chega para começar esse campeonato para que a gente não chegue lá na última rodada faltando um gol não conseguiu o objetivo já que o Joinville é igual no risco de chegar no quarto ano consecutivo sem uma sede nacional começar o campeonato começar os trabalhos com uma base isso é muito muito importante e isso foi feito os jogadores que foram chegando eles já iam entendendo dentro dos próprios trabalhos a nossa ideia de jogo porque já tinha uma base cerca de 13, 12 13 atletas que permaneceram ajudaram demais esses novos atletas a entenderem o mais rápido possível a nossa ideia de jogo o que a gente espera em cada momento do jogo então realmente é muito importante e com certeza a gente vai chegar muito mais preparado do que das outras vezes muito bom dia a todos minha pergunta acho que vai um pouco para o Fabinho junto com o Luciano que participou da formação do elenco a gente pegando todas as contratações do Joinville para o único setor que o Joinville não trouxe ninguém foi para um meio armador um meio armador que tem um histórico constante nessa posição tem jogadores que podem atuar ali ou já atuaram mas não efetivamente que foi algo mais contínuo essa não contratação de um meio armador veio por entender que já tem alguém no elenco o que o elenco tem já entrega o suficiente para essa posição ou porque alguns dos jogadores que vieram podem ser utilizados também nessa posição boa pergunta Tiago nós de fato optamos em não trazer e eu vou listar aqui sem nenhum problema os jogadores que já estavam no elenco e os jogadores que chegaram e que podem fazer a função então nós temos ali o Varley nós temos o Lucas de Sá nós temos o Luiz Araújo nós temos o próprio Muriqui que faz essa função então nós entendemos que nós não precisávamos até o momento até o momento né dessa desse jogador específico né bom dia bom dia Fabinho D'Artagnan Luciano imprensa minha pergunta é sobre a questão de hierarquia desse elenco chegaram jogadores bastante experientes aí Muriqui Bruno Silva Diego Renan queria entender Fabinho se já está definido o capitão da equipe para o Catarinense sim já está definido mas vocês vão saber no do bom dia Fabinho bom dia a todos feliz ano novo para quem a gente não conversou Fabinho chances reais do Joinville que tem os seus objetivos o primeiro deles claro que é a série B a vaga brasileira no próximo ano quais são as chances reais observando o elenco as contratações aquilo que chegou aquilo que está sendo entregue para a gente não passar para o torcedor uma sensação de possível ilusão com qualquer como já foi aconteceu em outros anos olhando para esse elenco o que o professor Fabinho enxerga e aproveitar para perguntar para o presidente também a expectativa com relação ao público nessa estreia contra o Marcinho Dias aquilo que o Joinville tem feito fora das quatro linhas como diretoria para atrair o torcedor para a estreia do Catarinense a gente entende muito bem isso vocês sabem eu sempre deixei muito claro sobre os nossos objetivos colocar os pés no chão entender no momento que o Joinville está vivendo esse momento de transformação começou lá atrás então a gente leva sempre muito a sério em momento algum a gente e quer passar uma imagem para o torcedor que não é real a gente leva muito a sério o sentimento do nosso torcedor então a gente o trabalho está sendo feito com muita seriedade nesse sentido de trazer o melhor para o nosso torcedor esse elenco que está sendo montado foi montado justamente com a expectativa da gente conseguir os nossos objetivos sim a gente não quer iludir o torcedor de jeito nenhum a gente entende sim que hoje o nosso elenco é capaz de alcançarmos juntos o nosso objetivo sim e trazer alegria ao nosso torcedor eu agradeço a diretoria que se esforçou um monte a gente sentou todos esses atletas foram escolhidos foram conversados não foi um ato de um ou outro foi um ato conjunto e a diretoria nos deu totais condições de poder ter essa equipe competitiva essa equipe que busca sim esse objetivo maior que é colocar de novo o João E.D. no cenário nacional a gente está com muita expectativa do torcedor também e a gente quer sonhar junto com o nosso torcedor Jota expectativa de público óbvio eu gostaria de ter 10 mil pessoas na arena já no sábado nós temos potencial para isso mas nós repetimos o público como foi aquele jogo com o Havaí foi 7 mil pessoas 6,7 acho que também já está contento para a gente dar arrancada e deixar para 10 mil pessoas no jogo seguinte nós temos alternativas para facilitar essa entrada dos torcedores vocês viram aí que na modalidade torcedor joga junto o ingresso a 25 reais para quem fizer um simples cadastro no endereço sóciojogajunto.com.br tivemos aí um número grande de inscritos nos últimos dias e acho que isso tem que aumentar sensivelmente nessas dias que antecede o jogo e é o ingresso mais acessível do futebol catarinense então acabou aquela discussão de preço o preço está caro é o que dá para fazer e permitido inclusive pela federação o preço mínimo de ingresso vai ser cobrado então vamos lá quem sabe a gente consegue colocar 10 mil pessoas na arena precisamos criar os fatos durante toda essa semana mobilizar os parentes o tio o avô o padrinho aquele cara que já te levou no campo foi a hora de ver o novo Joinville que depois dali manter um público até o final do campeonato bom dia a todos feliz 2024 para quem é jequiano para toda a nossa nação quero aproveitar duas perguntas já que tem bastante gente quem acompanha o seu trabalho e uma dessa parte a gente acompanha desde o treino na base do Joinville mesmo com o William Pope meio centralizado você dificilmente trabalha com jogador centralizado e desta feita a montagem desse elenco a gente já tem pelo menos dois jogadores que referência ali para frente do ataque é para alguma mudança tática durante a variação do campeonato ou você pensa quem sabe também em trabalhar já começando o jogo com uma linha de três bem montada na frente aproveito também para perguntar o quanto a imposição física desse elenco aqui pode ser importante para a campanha dessa temporada boa sorte obrigado Aurélio a gente testou durante os amistosos algumas formações e chegamos para esse último jogo bem conscientes do que seria melhor para a nossa equipe então essas possibilidades foram trabalhadas acho que vocês participaram de um jogo que a gente fez em que trabalhamos com três zagueiros e foi muito interessante então a gente trabalhou algumas possibilidades e à medida que o campeonato vai acontecendo é possível sim que a gente entre em um jogo com formação e outro com outra mas o mais importante é entender como é que eles se sentem dentro desses modelos dessa ideia dentro do sistema que nós treinamos entendemos que há um sistema em que eles se entendem melhor e a gente quer o melhor para a nossa equipe o importante não é como a gente o desenho tático mas sim o modelo que nós queremos em cada momento do jogo isso é o mais importante é bom ter esses atacantes esses caras de referência no jogo mais próximo da área não se vocês verem o Muriki jogar é um jogador que cria muita dificuldade para a zaga adversária porque não é aquele cara que fica preso o tempo todo ali dentro da área ele cria muitas muitas variações de ataque e é um me agrada muito o jeito que o Muriki trabalha o Yuri vem também junto com o Porto aí buscando esse esse espaço então a gente tem algumas variações interessantes e a gente espera que dentro do jogo eles se encontrem se sintam à vontade e consigam fazer os gols que nós precisamos isso e por isso que hoje nós temos alguns atletas muito fortes também nesse quesito gente feliz 2024 para todos também gostaria de fazer duas perguntas a primeira para o presidente e na sequência para o Fabinho também presidente na coletiva do dia 1º de novembro a diretoria falou sobre a expectativa de contratar de 10 a 14 jogadores então dentro desse ambiente cheio de variações como é o futebol o planejamento foi cumprido então falava-se de uma folha próximo de 400 mil e pelo que foi comentado na última semana também foi cumprido só que a gente sabe que o futebol ele é cheio de variáveis e por exemplo no próprio Jack da Copa Santa Catarina depois do primeiro jogo o Jack já foi ao mercado porque sentiu as carências que tinha e as necessidades e são necessidades que só o jogo te dá então por mais que tenha jogos treinos e treinamento somente o jogo dá a minha pergunta é se dentro do planejamento existe esse respiro para se em algum momento após as primeiras rodadas o Joinville precise voltar ao mercado caso ocorra alguma carência ou não se o planejamento ele já está fechado dentro do que o Joinville tem de ideia e para o professor Fabinho é que mesmo com 4 jogos treinos o Joinville fez uma gama interessante de jogos treinos comparado as últimas competições somente nesse último a gente teve basicamente o que era o ideal desse time que vai iniciar o campeonato catarinense se isso foi satisfatório ou se precisaria de pelo menos mais um se esse foi o ideal para o Joinville começar o estadual também Gabriel a gente atingiu o número de contratações que nós esperávamos a gente fez questão de falar o orçamento transparência total em todas as nossas abordagens chegamos ao 400 que falamos falamos do custo total de toda a operação do clube e nós vamos assim nós vamos dessa maneira obviamente atentos a oportunidades de mercado eventualmente vindo algum atleta algum atleta sem custo um atleta que venha de grandes clubes emprestados nós tivemos você vai lembrar nós tivemos no Rio de Janeiro há uns 3 meses atrás então existe possibilidade de vir gente de lá mas os dois times que nós visitamos estão utilizando jogadores sub-23 nas primeiras rodadas dos campeonatos estaduais então talvez sejam oportunidades para a gente no decorrer do campeonato mas estamos muito satisfeitos com a montagem que foi feita podemos botar 11 atletas se nós contarmos o Pedro Henrique também como um reforço porque ele vem definitivo para o clube ele estava emprestado no ano passado pelo Curitiba encerrou o vínculo lá e está vindo então seriam 11 atletas contratados antes do Fabinho falar ali só me metendo um pouquinho na pergunta sobre os jogos treinos eu conversei com o treinador lá do Barra eles tinham feito 7 ou 8 amistosos lá ele tinha 8 então 9 só que apenas os últimos 2 também com o time que ele gostaria de ter então outro eu não jogo os aleatórios que servem mais para movimentação mas não para configuração de time então só me metendo um pouquinho nessa perfeito nós tínhamos contratado alguns jogadores já conversado mas eles se apresentaram nessa nessa reta final até porque eram jogadores que vinham disputando o campeonato brasileiro precisavam do tempo de descanso mas nós tínhamos dois amistosos programados para eles infelizmente um deles foi cancelado que foi a situação do Atlético e graças a Deus a gente conseguiu essa situação aí esse jogo treino que foi muito bom contra o Barra uma equipe também que contratou um jogo que me agradou demais foi muito bom ter esses atletas que a gente entende como pilares dessa equipe participando desse jogo me agradou demais o jogo foi muito bom foi muito bom mesmo em vários quesitos a questão técnica houve uma evolução técnica houve uma evolução física uma competitividade muito grande no meio campo foi muito bom gostaria que todos vocês tivessem visto o jogo porque foi muito bom mesmo e a gente espera que disso pra cima é isso que a gente quer disso pra cima é por isso que a gente entra no campeonato sim com muita esperança com expectativa muito boa que a gente consiga os objetivos porque dentro dos treinamentos e nos jogos que nós fizemos principalmente nesse último jogo me agradou demais o que eu vi então a gente tá confiante sim a gente sabe que o campeonato catarinense é um campeonato muito difícil muito difícil mas a gente montou uma equipe pra chegar com os nossos objetivos e é isso que a gente quer e estamos trabalhando muito duro pra isso bom dia a todos feliz 2024 minha pergunta é mais para o Fabinho e para o Fidense o Joinville igual ano passado pra Copinha que teve o catarinense de base antes agora teve a Copa São Paulo de futebol júnior eu queria saber desses jogadores que disputaram a Copa São Paulo tem alguns que podem compor o elenco nesse catarinense profissional agora em 2024 então nós dentro do processo nós todos esses atletas que tiveram na Copa em São Paulo principalmente os atletas que já tem contrato profissional eles retornaram estão integrados e vão estar auxiliando ajudando esse elenco principal durante a competição então eles estão integrados eles vão estar ajudando com os não relacionados os jogadores que entraram ali numa minutagem menor no jogo nós vamos entendemos que nós podemos ter dificuldade para fazer um jogo treino esses atletas vão ajudar também nesse trabalho então eles estão integrados ao profissional em total são 12 Fabinho aliás bom dia a todos feliz ano novo a todos queria perguntar para você Fabinho a gente já acompanhou algumas vezes as suas passagens aqui no Joinville e praticamente em todas elas você teve problemas ou não participou tão ativamente da formação do elenco assim como você está participando agora e eu queria perguntar para você se a gente colocar numa siluca de bico de desmerecer outras gestões se essa preparação considerando também o tempo que você já esteve na Copa Santa Catarina e dali sai uma base para a formação do elenco que vai disputar o comércio catarinense se ela chegou mais próxima do ideal que o Joinville precisa para voltar ao calendário nacional porque tempo teve na Copa Santa Catarina você participou mais ativamente das contratações conseguiu observar alguns jogadores da base mesmo aqueles que não foram para a Copa São Paulo fez jogos treinos talvez poderia ter feito um ou outro a mais mas enfim teve jogos treinos você acredita que dentro disso tudo que você já viviu do Joinville esse seria o cenário ideal para colocar o Joinville de volta ao calendário nacional com toda essa preparação e todo esse tempo sim a gente entende que das outras vezes houveram também as suas dificuldades assim como nós também encontramos no início mas eu acho que a grande diferença é se a gente já tem uma base já tem uma espinha dorsal para trabalhar isso faz toda a diferença e eu acredito sim que a gente está bem mais preparado para o início do campeonato sim Bom, minha pergunta está para o Luciano Lu, assim como é que eu queria saber qual foi o nível de aproveitamento do Joinville no mercado agora nessa preparação para o campeonato catarinense sabe que muitos jogadores são oferecidos que vocês buscam muitos jogadores e às vezes trava a negociação por questão financeira por questão de calendário principalmente na situação do Joinville mas do que o Joinville buscou no mercado qual foi o nível de aproveitamento do Joinville para essa formação do elenco e qual que é a avaliação que vocês fazem justamente no mercado agora para a formação do elenco para o estadual a avaliação que vocês fazem de final do que vocês conseguiram trazer e colocar à disposição do técnico Fabinho Bom como havia dito antes aqui como a gente resolveu elevar a régua alguns nomes que nós chegamos de fato nós não conseguimos trazer o que nós queríamos porém essa busca ela foi muito pontual muito pontual sempre oferecendo para o professor Fabinho três opções em cada posição e às vezes dessas três em algum momento nós não conseguimos trazer nenhum mas digo para você que foi muito bom o aproveitamento jogadores que nós conseguimos trazer que como o presidente citou tem um Diego Renan que tem um mercado assim absurdo vencemos a concorrência até aqui do estado o calendário o ano todo a gente sabe disso que é um concorrente também nosso o calendário nós temos três meses o próprio Yuri chegou agora há pouco também o Bruno não foi uma negociação fácil foi uma negociação assim de meses coloco aí para vocês de dois a três meses nós negociando com ele diariamente conversando ligando então assim o mercado hoje ele é muito agressivo principalmente aonde a gente quis mexer atletas com nível de série B alguns níveis de série A você pega o Vitor Leck Vitor Leck é um jogador que foi a primeira aquisição do Ronaldo quando o Ronaldo assumiu o Cruzeiro então assim de repente muitos não sabem mas foi a primeira aquisição do Cruzeiro naquela época então assim com um destaque enorme na série B no acesso então nós conseguimos atrair esse jogador não é fácil mas o nosso aproveitamento foi muito bom porque os jogadores que estão aqui como o Fabinho salientou são jogadores que nós olhamos pontualmente e queríamos muito que eles estivessem aqui e aqui estão só contribuir com essa resposta foi extremamente desafiador justamente por essa ausência de calendário então a gente sabia que ia ter esse problema e por isso que urgentemente a gente tem que ter esse bendito calendário não pode passar mais por isso o ano que vem porque obviamente o atleta quer estabilidade todo atleta quer um atleta tem uma família por trás tem uma esposa tem filhos matricula seus filhos nos colégios nas cidades nenhum atleta vai querer se ele tem opção de escolha né um contrato de quatro meses ele quer saber eu vou morar na cidade tal por doze meses depois se ele for bem ele continua lá então é extremamente complicado então é um elemento da areia movediça da dificuldade de contratação tudo que puxa pra baixo qualquer proposta passa a ser mais sedutora do que a do Joinville de qualquer time do Brasil que esteja com calendário obviamente como é que a gente conseguiu superar isso com muita conversa mostrando o projeto mostrando a força da camisa a importância da cidade que ele pode ele não precisa se garantir numa série D o atleta quer é natural que ele quer uma segurança mas jogar responsabilidade pra ele também vem pro Joinville faz um campeonato catarinense acima da média o Joinville ganha e você vai pra uma série B no mínimo o Joinville tem esse poder de camisa ainda e ninguém vai apagar de impulsionar qualquer profissional e aí muitos deles foram convencidos porque eu vou lá eu vou dar o meu melhor eu vou entregar e eu sei que depois eu vou pra série B no mínimo eu vou pra uma série C não vai pra série D esses caras que vieram pra cá e aí a gente foi conseguindo foi conseguindo fazer esse convencimento e montar um um time que vocês estão vendo aí isso também aconteceu com o Wagner Love que se falou tanto na cidade também foi um dificultador porque também tem filha tem família ali estávamos conseguindo lá, Luciano aos 45 do segundo tempo e ele colocou lá na conversa que tivemos pessoalmente com ele olha, se tiver série A daí eu vou ter que ir pra série A porque eu quero terminar na série A e a gente achava que não vinha a série A mas aí aos 45 do segundo tempo veio a série A com o Atlético Goeriense e a gente sabia que tava fora o projeto mas mostra o que nós pensamos como montagem de elenco ser agressivo sair da bolha buscar alternativas ah, mas o Wagner Love ele ia atrair muita coisa como outros atletas que vieram caras que já ganharam eles inspiram quem tá em volta a ganhar também então queria contribuir com a resposta do Luciano porque esses foram os elementos dificultadores da montagem se os colegas me permitem só fazer duas perguntas no fundo presidente é, pro Luciano e pro presidente e uma outra pergunta pro professor Fabinho observando o cenário do futebol catarinense a gente vê uma reformulação muito grande nos times da capital no próprio Marcelo Dias acontecendo em Chapecó é, poucos times conseguiram manter essa base essa espinha dorsal que a gente fala aqui do Joinville de 2023 pra 2024 que é o caso do Criciúma o Ecilio Luz talvez né e o Brusque fora esses três times todos os outros passam por processos ou de dificuldade extra campo ou por uma reformulação muito grande dentro do gramado como que o Joinville se enxerga dentro desse cenário na competição no catarinense né como que o Joinville se vê dentro desse cenário e a pergunta pro professor Fabinho já que ninguém perguntou vou arriscar tem um time base já dá pra dizer qual que é esse time já pode divulgar alguma coisa ou não eu respondo primeiro já tem um time base sim ele já tá feito há algum tempo como eu falei pra vocês cada jogo a gente foi percebendo como eles estavam se sentindo qual o melhor jeito de jogar então já tem uma base sim e assim como foi a resposta do capitão vocês vão conhecer a equipe o Jota esse cenário dos outros times obviamente a gente desseca aqui né então a gente tem exatamente a leitura de quem manteve quem teve redução quem tá passando por problemas e é importante pra saber jogo a jogo né as projeções rodada a rodada onde a gente quer tá depois da terceira rodada onde quer tá depois da sétima rodada e tem exatamente isso tem times que mantiveram como o Brusque né manteve toda a sua base vice-campeã da série C Cristiúma manteve enfim esses times vão ser fortíssimos né adversários fortíssimos investimentos isso é importante o torcedor saber né é um esforço gigantesco aqui pra gente ter um time competitivo mas existem pelo menos quatro equipes com orçamento infinitamente maior que o nosso e a hora que eles quiserem botar as cartas na mesa tomara que não ponham todas de uma vez né eles são muito mais fortes que a gente né de poder de investimento time de C.A Cristiúma eu repito já falei tem dez vezes mais receita que a gente dez vezes mais sabe o que é competir com um cara que tem dez vezes mais possibilidades que você é muito difícil muito difícil a gente vai ter que ser muito criativo inclusive o jogo aqui em casa contra o Cristiúma e aí a torcida é fundamental pra gente tentar aproximar mas Brusque com receita de série B Chapecoense se manteve na série B reformou todo o elenco Havaí então esses times eles estão num cenário diferente mas a gente não compete com eles na série D né a gente vai querer jogar o jogo e ganhar deles obviamente mas o nosso campeonato é outro é um campeonato dentro do campeonato é isso é Jota e a gente costuma dizer aqui que o campeonato catarinense ele vamos dizer na nossa opinião aqui ele fica atrás apenas da ONU de São Paulo e eu te digo porquê é um campeonato muito competitivo e você pode listar aí nove equipes que vão querer brigar pelo título que é diferente você pega Rio e São Paulo tem uns pega Rio tem uns quatro você pega em Minas tem lá três no sul ali dois hora ou outra tá chegando juventude ultimamente aí Caxias tem chegado nas finais então assim isso passa pela montagem do nosso elenco nós queremos elevar a régua para que a gente esteja dentro desse cenário de brigar lá em cima isso tem sido o nosso discurso aqui dentro com todos com a diretoria com os jogadores de mirar o alto da tabela o tempo todo nós vimos sim as equipes se reforçando você pega a Chapecoense fez montou um novo elenco mas você pegar 80, 90% todos os atletas já trabalharam com Claudinei Oliveira em alguma equipe diferente isso aí pode ser um facilitador mas nós também estamos muito confiantes no nosso trabalho e aquilo que nós muitos convictos né aquilo que nós fomos buscar no mercado não tenho dúvida não tenho dúvida que nós vamos brigar lá em cima sim nós vamos de igual para igual lá dentro do campo os jogadores ali mesmo eles dizem 11 contra 11 o pau tem que torar e não vai ser diferente aqui não queria rapidinho duas em uma mais uma vez também para o Luciano e para o presidente afinal a gente falou muito de expectativa dessa montagem de time e óbvio que as contas devem ter sido feitas várias vezes por vocês eu queria saber qual a projeção de pontos que o Joinville tem não somente nos jogos em casa mas no geral o que é necessário para que o Jack consiga a classificação e depois o presidente a gente percebe um longo período de trabalho mas a gente está falando de um momento de apenas 42 dias até o jogo contra o Nação no início do mês de março então de novo eu quero tocar nesse assunto de planejamento e no assunto financeiro porque esse ruído já atrapalhou muito o Jack nos anos anteriores quando no meio da competição atrasava o salário quando no meio da competição não tinha dinheiro para viajar quando no meio da competição a expectativa acabava não sendo correspondida e o senhor como o grande chefe dessa diretoria do Joinville eu queria que o senhor falasse presente qual a confiança que o senhor tem que hoje isso não vai acontecer nos próximos 42 dias nos próximos 42 dias nada externo vai atrapalhar esse trabalho que vocês estão tendo tanta confiança em apresentar como o senhor consegue blindar tudo isso para que esse ruído não atrapalhe nos próximos 42 dias com a projeção de receita que a gente tem né Gabriel então toda essa montagem do orçamento que foi passado é com projeção de receita estabelecida agora a dificuldade do Joinville que ela existe é que o Joinville é uma empresa que não tem fluxo de caixa esse é o único problema mas se você tem receita a receber com os patrocínios conquistados é a partir dali que a gente tem a expectativa de que vai manter em ordem toda a parte administrativa do clube durante todo esse período então inclusive já aproveitar essa pergunta para enaltecer todos os patrocinadores do clube né estão aqui atrás expostos ainda tem algumas marcas para fechar até amanhã é um esforço gigantesco é mais uma questão da areia movedista que eu disse é muito difícil vender algo que está uma má fase que está em descrédito esteve em descrédito não vai estar mais então a gente conseguiu apoiadores que outra hora não colocariam investimentos que a gente conseguiu isso é um trabalho da equipe comercial liderado pelo Sandro com toda a equipe de marketing buscando alternativas de receita a partir daí foi possível entregar ao Luciano um orçamento maior ninguém vai fazer loucura aqui de montar um time forte fazer um time para ser campeão eu poderia agora muito bem respondendo a pergunta anterior se vem mais gente pode trazer Luciano mais cinco caras aí um salário pode botar o teto eu vou estourar o clube para quê a qualquer custo isso não existe então só vai haver uma nova contratação Luciano sabe disso se conseguimos alternativas ou de busca de novas receitas ou de um movimento dentro do futebol de empréstimo sem custo então nós trabalhamos internamente aqui com a comissão diretoria até com os jogadores nessa projeção de pontos vimos que nos últimos três anos em 2021 o Joinville se classificou em sétimo com 13 pontos e em 22 nós ficamos se não me engano na nona posição com 12 e agora com 12 novamente em 2023 então nós trabalhamos vários cenários nós temos aí como o presidente citou aqui duas competições dentro de uma então a gente tem isso bem claro os jogadores tem isso bem claro nós temos seis confrontos diretos e que nós precisamos pontuar em todos esses confrontos claro que internamente nós trabalhamos essa projeção de pontuação desses confrontos direto e que aquilo que nós estamos projetando venha se cumprir e que vocês saibam lá no final e a gente possa dizer a palavra isso aqui nós projetamos e temos também o chamado clássicos e a gente colocou aí o Brusque também pelo momento que vive nesse momento então nós temos bem detalhado tudo isso e os atletas já tem ciência disso e é legal você ver o olho deles brilharem por entenderem que é possível alcançar o melhor cenário que nós desenhamos para isso existe uma uma confiança muito grande no trabalho que foi feito nós estamos muito confiantes mesmo muito mas não existe soberba aqui não existe soberba existe pé no chão e muito respeito aos nossos adversários e ao campeonato e ao nosso torcedor então nós estamos confiantes sim soberbos não tenho passado isso para os atletas tenho falado para eles que essa confiança precisa estar nos jogos dentro do campo jogador confiante ele faz coisas que ninguém não é então é isso que a gente tem passado para eles também confiança né e otimismo nos objetivos que nós traçamos e eu não tenho dúvida nenhuma que produzindo dentro do campo o que eles estão fazendo esse clube vai voltar muito rápido de novo as grandes conquistas e grandes vitórias então a gente está confiante no projeto a gente está confiante no que está sendo feito confiança sim soberba não bom dia novamente vamos dar início aqui a nossa coletiva com os atletas queria apresentar aqui para vocês aqui o José Alisson José Alisson o último clube dele esteve no ferroviário onde ele pôde sagrar campeão brasileiro da série B de forma invicta um zagueiro que fez 10 gols na temporada né e está aqui conosco do outro lado aqui Muriqui Luiz Guilherme Muriqui é todos já conhecem o currículo é o último clube aí esteve no remo e esteve abraçou o projeto para estar conosco aí nessa nessa nesse campeonato catarinensei então deixar vocês bem à vontade para perguntas aí bom dia a todos bom dia José Alisson Muriqui sejam bem-vindos ao Jovem Vida Esporte Clube minha pergunta para o vou fazer uma para cada um Alisson você é um zagueiro artilheiro aí quando a gente descobriu que você seria contratado muito foi falado sobre você até acabar ter feito mais gols do que os últimos atacantes aqui do Jovem Vida Esporte Clube então eu queria comentar essa tua fase no ferroviário de ter sido campeão brasileiro e tua experiência trazer essa experiência para o Jovem Vida e também essa fase artilheira que tu teve na última temporada comentar um pouco como tem sido essa preparação para o catarinense e para o Muriqui experiente rodado e a saber como foi a conversa com a diretoria para você vestir-se a camisa do Jovem Vida nessa temporada qual que foi a conversa o convencimento que foi feito a conversa para que você jogasse nessa temporada e tua expectativa também bom dia a todos falando um pouco do meu ano foi um excelente ano estava conversando até um pouco com o Luciano não só foi os gols mas metade desses jogos que eu fiz ano passado a gente passou sem tomar gol na série D de 24 jogos nós só tomamos gols em 12 e ninguém conseguiu fazer 12 gols em uma partida na nossa equipe então não só foi os gols fico feliz pelos gols que eu fiz mas também pelos gols que eu não tomei e vim aqui para o Jack para fazer da mesma forma que eu fiz no Ferroviário olha eu joguei em Santa Catarina pelo Havaí então conheço a camisa do Jack sei que é pesada então quando você tem um clube como o Jack tradicional no estado que mostra interessado no seu serviço você tem que considerar então quando o Luciano me ligou a primeira vez eu estava em Belém fazendo mudança preparando minha mudança eu vou morar em Florianópolis então estava nesse processo de fazer mudança e quando eu recebi o convite conversei com a minha esposa a gente ficou muito feliz por essa oportunidade então não tive muita dúvida em relação a escolha e em relação a expectativa muito boa estou aqui basicamente duas semanas então tenho me entrosado bastante com o pessoal o pessoal me recebeu muito bem então a gente teve um amistoso no final de semana passado onde a gente conseguiu um bom resultado contra uma equipe forte que vai disputar o campeonato também então o resultado que dá confiança para a gente que dá moral para a estreia no campeonato então a gente espera que já no sábado em casa a gente consiga fazer um grande jogo e siga com esse com esse pensamento vitorioso bom muito bom dia a todos sejam bem-vindos Alisson também Muriqui Muriqui pegando o gancho dessa pergunta do Bernardo você como disse já conhece o Joinville por ter enfrentado em mais de uma temporada inclusive já atuou aqui no futebol catarinense mais de uma temporada foi campeão estadual em vários estados não só aqui em Santa Catarina e eu gostaria de saber pela toda a tua experiência e principalmente aqui no estado como é que você está vendo esse ambiente no Joinville você tem participado já de elencos campeões o discurso do presidente do técnico Fabinho Santos também é de que há uma atmosfera toda positiva dentro do elenco dentro do grupo e que você pode associar desses elencos vitoriosos que você já fez parte e que também talvez tenha um pouco de qualidade nesse elenco atual do Joinville olha esse grupo tem uma tem uma situação interessante que a médica é de jogadores com jogadores mais rodados com experiências a nível nacionais e internacionais também jogadores mais novos com muito talento que podem ajudar muito o Joinville no futuro eu acho que isso é muito interessante porque você o jogador mais velho necessita do jovem para ajudar em algumas demandas físicas dentro de campo e os jovens precisam do jogador mais experiente para em certas situações do jogo então assim eu vejo esse casamento muito bacana como eu falei eu estou aqui há pouco tempo mas vi um grupo muito entrosado muito unido com uma atmosfera muito leve a gente teve um jogo agora como eu falei na pergunta anterior contra um time que está mais tempo treinando do que a gente então assim a gente mostrou que pode competir nós temos um objetivo muito claro que é classificar para a próxima fase e depois que você classifica com um campeonato completamente diferente que é o mata-mata tudo pode acontecer então o nosso primeiro objetivo é buscar a classificação terminar entre os oito e garantir o calendário com a próxima temporada para o clube então assim eu acho que essa atmosfera que está sendo criada com os treinamentos que nós temos feitos com a chegada de novos jogadores também então tem sido muito positivo eu tenho muita convicção tenho muita confiança que a gente pode fazer um grande campeonato sim por aqui aqui no fundo bom dia a gente está ao vivo aqui na CBN no programa CBN joga nas 11 te pergunto duas questões em termos da sua chegada aqui no Joinville primeiro que você talvez tenha sido tratado com uma espécie de contratação especial o cara que chega com essa responsabilidade de ser o homem em gol que tem sido um calcanhar do Joinville nas últimas três quatro temporadas a falta de um nove realmente que consiga fazer mais de quatro cinco gols por temporada no estadual te pergunto sobre isso e também sobre a motivação que você que já ganhou quase tudo na carreira no futebol aqui brasileiro e também asiático em escolher esse projeto do Joinville abraçar a proposta do presidente da Artenhan já que certamente tinha outros mercados também te atraindo olha eu tenho visto eu tenho procurado quando eu tenho escolhido o Clube de Jogal ultimamente tenho procurado muito pelo projeto então assim por exemplo ano passado eu fui para o Remo tendo proposta para jogar a Série B então eu preferi ir para o Remo porque eu entendi que no que eu estou propondo para a minha vida faria mais sentido Clube de massa que tem tradição que infelizmente estão em situações difíceis no caso do Remo estão na Série C mas tem condições de jogar a Série B no mínimo e Joinville é a mesma coisa é um clube que tem muita tradição dentro do estado é um clube muito tradicional e que nesse momento não tem divisão então assim quando o Luciano me colocou toda essa situação de que o objetivo era esse de que existia algo mais especial de só disputar o campeonato mas de brigar por coisas de classificar o clube para o ano que vem isso me chamou muito a atenção e é esse tipo de projeto que eu procuro de deixar um legado de ajudar clubes que estão querendo se reerguer que tem tradição e que querem reerguer novamente então assim esse foi um ponto positivo que eu achei que me interessou a vir para cá em relação a minha função a minha motivação eu estou um cara que tem 37 anos e sei que eu não sou mais nenhum menino estou muito mais próximo de parar do que de começar a jogar futebol sei que tem mais um dois anos no máximo como atleta profissional e a minha motivação é como se eu estivesse começando ontem todos os treinamentos todos os jogos eu procuro me empenhar o máximo possível para conseguir os objetivos então assim eu tenho me dedicado ao máximo desde quando eu cheguei aqui antes de treinar aqui eu segui aquilo que o preparador físico me passou para poder chegar aqui num nível bacana de condicionamento físico então tanto é que o jogo passado mesmo quatro meses sem jogar eu joguei 90 minutos então assim isso para mim é muito gratificante então estou muito motivado com esse desafio sei que é um desafio que não é fácil que vai ser muito complicado mas ao mesmo tempo confiante que a gente pode fazer um bom campeonato pode classificar o clube na próxima temporada ter divisão ter um calendário cheio então esse é o nosso objetivo aqui no fundo Alisson Muriqui bem-vindos a Joinville feliz ano novo para vocês pergunta para vocês dois como que está essa adaptação se o Muriqui chegou a menos tempo Alisson um pouquinho mais ao projeto ao trabalho do professor Fabinho de entender como que o Joinville vai jogar nessa temporada no Catarinense como que está a adaptação de vocês a esse trabalho ao pensamento à linha de jogo aquilo que o Joinville quer propor como time durante o Catarinense eu tenho um pouco mais tempo do que o Muriqui falando um pouco a respeito do professor ele foi bem claro quando eu cheguei passou a ideia de jogo tudo certinho tudo estruturado até os meninos que chegaram agora também ele já passou e isso que você falou aí foi o resumo do jogo que nós fizemos final de semana passada um time bem compacto com a qualidade de jogo com a bola no pé todo mundo se comunicando e foi isso que o professor passou para nós e até agora está dando tudo certo como o Alisson acabou de falar foi uma adaptação minha e das pessoas que chegaram agora bem tranquila o pessoal acolheu a gente muito bem o Fabinho é um cara que eu não conhecia mas é um cara que tem uma linha de trabalho muito bacana que eu particularmente gosto muito jogo apoiado jogo de posse de bola embarcação pós-perda então assim isso facilita muito para a gente porque quanto mais próximo do gol a gente roubar a bola a gente fica mais próximo de criar situações para o adversário então assim a adaptação está sendo muito tranquila tem deixado a gente muito à vontade para perguntas para tirar as dúvidas então assim a gente tem se adaptado muito bem não só eu falo por mim mas falo para o pessoal que chegou também não temos nenhum tipo de reclamação nenhum tipo de de coisas negativas a falar do trabalho pelo contrário só coisas positivas me surpreendeu muito como falei não conhecia então assim o Luciano tinha me falado a respeito do trabalho mas assim uma coisa o Luciano te falar o executivo o presidente te falar outra coisa você vê com seus próprios olhos então assim eu estou muito surpreso muito confiante que a gente tem tido semanas bem agradáveis bom dia a todos mais uma vez sejam muito bem vindos a minha primeira pergunta vai para o Zé eu acompanhei alguns jogos do ferroviário o quanto você compara esse meio campo do Joinville com o meio campo do ferroviário que é um meio campo bem interessante e te dando liberdade até para muita saída para o ataque e com a qualidade de Bruno Silva de Evanderson com agora o Cadu outros jogadores que tem essa qualidade quando você compara esse elenco do Joinville com o elenco do ferroviário do ano passado e para o Nuriki com a chegada agora do Yuri Mamute e tal você vê a possibilidade de realmente trabalhar pela beirada de campo ou quem sabe até envergar uma dessa? é um pouco parecido a questão do elenco daqui do elenco do ferroviário qualidade técnica um time que gosta de propor o jogo que faz linha alta antes mesmo de eu vir para cá falei um pouco com o Luciano ele me passou o projeto a ideia de jogo mais ou menos quem ele iria contratar e eu decidi vir para cá muito por isso porque eu sabia que essas contratações ia dar certo ia ser um time que ia propor o jogo que ia ficar com a bola e é muito parecido falando um pouco do meio de campo parece muito mesmo com a qualidade técnica e sem a bola também um time que marca alto que marca forte e assim só tem tudo para dar certo aqui no Joinville também então acho que o Mamute chega para ajudar a gente como jogadores também que já aqui estavam tem um Porto também que é um garoto que tem bastante potencial e pode nos ajudar muito quando eu cheguei aqui eu conversei com o Fabinho a respeito de que onde eu me sentia melhor para jogar ele me perguntou eu falei joguei ano passado de 10 joguei de 9 mas de extremo não então assim para mim pela minha idade fica muito difícil eu ter que acompanhar a lateral depois ter que voltar e a última vez que eu joguei de extremo foi na Série A com o Alvaí em 2022 joguei vários jogos de extremo mas para mim hoje não tem como fazer essa função mais então assim claro que dá para jogar eu e ele junto outro jogador claro que o Fabinho optar ali para jogar na frente comigo eu consigo jogar eu tenho que recorrer um pouquinho mais não tenho problema algum então não vai ser nenhum sacrifício para mim fazer isso então fica a critéria do Fabinho o que ele decidiu fazer para nós como time vou estar ali para poder ajudar bom dia a todos feliz ano para vocês bem vindos queria saber sobre a torcida qual visão vocês tinham antes de chegar em Joinville principalmente o Muriqui que jogou mais aqui no estado que vocês tinham da torcida de Joinville qual a expectativa agora para esse campeonato catarinense de ver a torcida apoiando como vocês se sentem com o apoio da torcida já recebida até nas redes sociais antes de eu vir para cá eu entrei em contato com alguns atletas que já passaram por aqui Luquinhas Eduardo e eles falaram muito bem a respeito da torcida e tem uma coisa que nos ajuda com a torcida é as vitórias se nós conseguimos estrear com vitórias e as vitórias virem para a gente é normalmente o estádio vai estar lotado a torcida vai nos apoiar e o que nós temos que fazer é isso buscar as vitórias eu apesar de ter jogado aqui em Santa Catarina alguns anos eu nunca vim jogar contra o Joinville a única vez que eu joguei em Joinville foi pela seleção sub-20 em 2004 e a gente fez dois amigos hã? sim, sim 2004 tem bastante tempo então assim essa é a única lembrança que eu tenho da arena do torcedor então assim a primeira vez que eu venho jogar contra ou a favor vai ser dessa vez agora então assim mas eu sei que é uma torcida apaixonada que apoia o time então assim eu creio que se a gente começar bem o campeonato a gente traz o torcedor para o nosso lado o torcedor ficar confiante eu acho que com as contratações que foram feitas o próprio torcedor vai ter um pouco e mais de otimismo então assim a gente espera que essas contratações resultem por resultados positivos então a gente está ansioso para ter esse encontro no sábado com o torcedor sentir essa atmosfera trazer para o nosso lado e tenho certeza que a gente vai ter um casamento muito bacana ao longo da temporada para o nosso lado Amém.